Música Superior Tribunal de Justiça se declara incompetente e revoga a decisão que favorecia o Distrito Federal na polêmica sobre fogos de artifício. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, reconsiderou decisão tomada pela presidência no mês de maio que dispensou o Distrito Federal de atender exigências judiciais para o cumprimento de uma lei distrital que proibiu o uso de fogos de artifício, emissores de ruídos de média e alta intensidade. O ministro entendeu que o caso não é da competência do Superior Tribunal de Justiça. O processo teve origem após a derrubada do veto do governador a um projeto de lei distrital de 2020. O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, o Projeto Adoção São Francisco e a Associação Protetora dos Animais do Distrito Federal entraram com a ação civil pública alegando que o governo não estava cumprindo a lei. Em primeira instância, o juízo deferiu o liminar para obrigar o governo a apresentar um plano para coibir a comercialização e realizar a apreensão desses artefatos. Estabeleceu ainda o prazo de 30 dias para tais providências. A liminar foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No pedido de suspensão de liminar dirigido ao STJ, o DF alegou, entre outras coisas, que a vedação à posse e a comercialização de artefatos pirotécnicos, emissores de ruídos, não tem previsão em nenhuma norma federal de cunho ambiental. Ao analisar o recurso, o vice-presidente, ministro Og Fernandes, afirmou que os fundamentos determinantes da liminar decorreram expressa e diretamente de normas constitucionais, cuja análise competiria ao Supremo Tribunal Federal. Além disso, o ministro frisou que o Instituto da Suspensão de Liminar e de Sentença serve para prevenir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, e não para discutir eventual desacerto da decisão judicial questionada, pois não é substitutivo de recurso. Música Música Música